Oi, meu Deus, tem um miocão atrás de mim! Sai daqui, sai daqui! Espera, minha aranha! Não tô conseguindo achar posição pra acabar de uma vez por todas com esse monstro! Vai, corre mais um pouco! Vai logo, cara! Acerta ela, vai! Anda! Eu acho que é agora! Deixa eu dar o primeiro! Mais um, mais um! Toma! Ixi, tá difícil! Ih, rapaz! Ah, você tá errando tudo! Ih, rapaz! Não tô conseguindo, não! Esse beijo parece ser invencível! Ah, não! Quanto mais eu atiro... Ah, meu Deus! Larga isso daí, larga isso daí, vai! Você tá muito ruim com isso aí, cara! Tá muito ruim, nada! Pelo amor de Deus! Ah, não! Ele quase me pegou, você não viu, não! Quanto mais eu atiro, mais um bicho tá engolindo as balas! Para com isso! É sério, tá ficando... Ah, vamos ter que meter o pé daqui! Bora se esconder, ela tá vindo, vai! Eu vou esconder aqui! Então bora então, bora se esconder então! Vem logo, vem logo! Vindo! Olha ela aí, olha ela aí, cara! Ela tá vindo! Meu Deus, ela tá vindo! Deixa eu dar um tiro! Toma! Toma, bicho feio! Vai logo, acerta ela! Toma! Toma! Meu Deus, é muito ruim! E ruim o quê, Homem-Aranha? Vai logo! É difícil! Esse bicho tá engolindo as balas, tá ficando maior! Parece que não tá surtindo efeito nenhum! Cata a bala, ele fica maior! Ela tá chegando mais perto! Ai! Vai, minha! Funciona, por favor! Eu acho que vai a gente esconder! Vamos ficar aqui atrás desse porte! Vamos esconder, vai! Deixa ela passar! Deixa o bicho passar! Passa, bicho! Não sente nosso cheiro! Beleza! Passa! Passou! Bora pro outro lado! Vamos! Vem, 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 vem! Vamos lá! Vem! Ui, que barulho é esse! Vou tirar um tiro nele aqui! O quê? Espera! Ela tá vindo! Espera, calma! Vai, usa isso aí pra alguma coisa! Vai! Toma, 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 toma! Deus! Não tá surtindo efeito nenhum! Nada! Eu acho que vai a gente dar o pé daqui! Bora! Vamos lá! Vem! Ei! Ei! Um dragãozão! Bora, libera isso daqui! Isso aqui vai comer aquele minhocão! Um dragãozão! Vai, tá com um cadeado! Não dá pra liberar não! Deixa, toma! Vai, libera esse dragão daqui! Um dragãozão! Esse aqui é o devorador de minhocas! Se a gente soltar ele, é certeza que ele vai devorar! Vamos tentar soltar ele! Mas como é que a gente vai fazer isso? Tá com um cadeado, né? É, eu acho que não vai ter como soltar esse bicho, não! Esse cadeado não deixa... É, tá com um cadeado, não vai ter jeito, não! Ih, rapaz! Ah, isso daqui era a nossa salvação! Ah, a gente tá ferrado! Ei! Bora nos esconder! Ela tá vindo aí, ó! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Vamos lá, vamos meter o pé daqui! Vamos lá, tem estresse no outro bicho! Eu acho que eu achei um lugar pra gente se esconder! Não, não, não! Aqui, no bueiro aqui, ó! Pula! Não, aqui não! Pula no posto! Tá doido? Pula, adiante! Eu vou pular! Falou! Falou, minha aranha! Funda logo! Ei! Segura aí embaixo! Ei! Deixa eu dar com atenção! Eu tô logo atrás de você! Falou, bichão! Falou! Ai, meu Deus! Será que ele já foi embora? Ou ainda tá aí, o minha aranha? É verdade! Deixa eu dar uma olhada! Ai, que bicho feio! Vamos ter que dar uma olhada! Por que? Será que é isso? A gente entra nessas enrascadas, né? É real! Essas aventuras correndo atrás de bicho! Deixa eu ver! Meu Deus, cadê? Cadê? Parece que ela passou! Foi pra ali! Pra onde? Não, foi pra ali, ó! Pra cá ou pra lá? Pra cá ou pra lá? Será que tem outro monstro pra lá? Ah, não sei! Deixa eu tentar acertar ela! Vai, pera aí! Você tá errando tudo? Deixa comigo agora! Vai lá então, bonzão! Eu vou colocar aqui! Calma, calma, calma! Vai, vai, bonzão! Vamos lá! Toma! Ai! Não sabe de nada! Me dá esse estranho aqui! Negócio! Não sabe de nada! Eu pensei que era fácil! Doido, cara! Vamos dar um pé daqui! Vamos lá! Vai lá, vai lá! Eu vou subir aqui em cima pra ver! Vai, sobe aí! Deixa eu dar uma condição pra você! Espera aí, cara! Segura aqui! Vou segurar pra você! Arma! Vai, segura! Arma aí! Vai! Vem logo! Ela tá vindo! Eu vou subir! Eu tô ouvindo ela vindo! Calma aí! Deixa eu tentar subir aqui também! Calma aí! Sobe! Deixa eu tentar! Vou ficar aqui abaixado! Beleza! Abaixa, abaixa! Ah, é capaz dela sentir o nosso cheiro! É verdade! Cada vez ela fica maior! A cada minuto! Essa minhoca fica mais grande! Abaixa aí! Aliás! Eu acho que vou tentar levantar e dar um tiro na ela também! Vamos lá, vamos lá, vai! Ela já viu a gente! Ela já viu a gente! Vai fazer alguma coisa! Ela tá parada aqui! Deixa eu dar um tiro! Ela tá perto! Ela tá perto! Ela tá vendo a gente! Vamos lá, vamos lá! Vou acabar com você, minhoca! Vai lá, cara! Acerta! Toma! Não tá surtindo efeito! Parece que ela tá limitando das balas! Ai, meu Deus do céu! Eu vou dar um pé daqui! Vamos correr! Vamos correr! Vamos despedir nesse vídeo! Espera, espera! Deixa eu dar um tiro! Você vai tentar? Eu vou dar contenção! Vem da minha arma aí! Meu Deus! Você é doido, minha aranha! Isso aí! Toma! Vai lá! Acaba com ela! Toma, bicho feio! Ai, meu Deus! Você tá dando efeito! Ai, eu vou descer aqui! Ai, vamos ter que correr! Ei! Vamos lá! Vamos dar o pé! Eu avisei! Vamos dar o pé daqui! Ai! Ai! Vem vir, minha aranha! Olha, cara! Ela tá bem ali! Ela tá vindo atrás da gente ainda! A gente não conseguiu despistar ela! Oh, meu Deus! O que a gente vai fazer? Ela tá vindo ali na frente! As balas vão dar sorte de efeito! Minha aranha, o que a gente faz? Meu Deus! Vamos correr! Eu acho que a gente tá lá ferrado! Vamos! Vamos meter o pé! Ai, meu Deus! Vamos dar o pé! Corre, corre! Ela tá muito próximo de mim! Ela tá cada vez maior! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, como é que eu vou entrar assim, rascada? Esse bichuco quer demorar a gente! Vamos lá! Vamos lá! Vai, ô minha aranha! Vamos pra ali! Vem pra cá, ó! Vai, vai! Bora correr bastante! Ah, eu tô ficando cansado! Ela tá vindo! Vamos aproveitar! O bicho tá vindo! Vai, a gente tem que correr, mas... Ah, eu tô ficando cansado! Eu também! Ah, ela tá vindo! Ai, meu Deus! Vem! E agora? Vamos nos esconder! Eu vou pular aqui! Eu vou pular aqui pra gente poder esconder, ô minha aranha! Vem você também! Vem! Vai pra aí! Vem, vem logo! Meu Deus! Eu acho que dá pra esconder aqui! Vem! Ah, tá bom! Tá bom! Deixa eu subir aí também! Tá, deixa eu pular essa cerca! Eu acho que ela não vai passar da cerca, né? Mas é melhor a gente procurar um outro lugar também pra se esconder! Vamos! Boa, boa, garoto! Beleza! E agora? Ah, eu acho que eu vou subir nesse cipó! Você vai subir? Deixa eu subir também! Deixa a arma aí, vai! Vai, deixa eu subir também! Eu vou subir aqui! Não tem espaço pra você aqui não! Não é que não tem? Tá firme! Sobe! Eu vou procurar outro lugar então! Vai, sobe aí! Vai, me ajuda aqui! Vai! Você vai cair! Ei! Deu certo! Deu certo! Eu vou ficar aqui em cima! Eu vou procurar um lugar pra mim! Eu vou ficar aqui em cima! Vai, caça um lugar pra você aí, cara! Anda logo! Calma aí, ô minha aranha! Ai! Ai, aquele bicho tá vindo! Anda logo! Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Eu acho que aquele bicho tá passando aqui agora! Ai, meu Deus! Tomara que ela passe reto e não veja a gente! Se ela passar, a gente consegue pegar ela por trás! E aí sim, talvez acabar com ela de uma vez por todas! Ai, vamos descer! Eu acho que ela passou! Não tô vendo ela não, hein! Vem, vem, cara! Vem, vem, e aí! Cadê ela? Bora logo! Bora dar o pé daqui! Bora logo! Ai, finalmente a gente conseguiu desafar! Pega minha arma aqui! Vamos dar o pé daqui, hein! Beleza! Vem, vem, vem! Pega minha arma aqui e vai! Toma aqui, ó! Toma! Cola aí! Toma aqui! Segura aqui pra mim e vai! Pra nós meter o pé! Me dá! Tô segurando ela aqui, vai! Bora, calma, calma, calma! Vai! Opa! Beleza! Beleza! Me dá! Vamos dar o pé daqui, homem-aranha! Ah, espera! Ó, essa placa aqui, ó! Essa placa tá falando com o astra da restrita! O quê? Que tem que tomar muito cuidado que tem muito monstro aqui, ela solta! Eu acho que essa cidade tá infestada de monstros! Eu vou dar o pé! Oh, meu Deus! Ai, vamos correr, vamos correr! Eu acho que ela já tá vindo atrás da gente de novo! Tem bastante caminho pela frente ainda! Vamos lá! Esse bicho tá atrás da gente! Vamos chegar em casa logo! Vamos! Falta muito pouco! Vamos logo, vamos logo, corre! Vamos lá, homem-aranha! Ei! Eu vou passar o lugar pra se esconder! Corre, 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 corre! Se parar! Aqui! Ai, esses matos! Você tá indo pra onde? Aqui não! Ah, você me enganou! Vamos! Ah, você vai ver, você vai ver! Vai! Ai! Eu acho que aqui tá bom pra se esconder, hein! Vamos conseguir despistar ela aqui! Eu vou acabar com o monstro aqui, então! Eu tive uma ideia! Ei! Calma aí, cara! Qual que é a ideia? Ela tá ali! Eu tive uma brilhante ideia! Me dá aqui! Eu vou atirar! Eu vou atirar nela! Então atira aí! Calma! Deixa eu pegar um pouco de posição! Ei, minhocão! Anda logo, cara! Anda logo! Atire logo! Calma aí, cara! Eu tô pegando a posição dela primeiro! Meu Deus! Espera! Vai! Toma! Toma! Vai! Ah, não tá surtindo efeito nenhum! Ah, tem algum efeito! Ah! Eu acho que eu tenho uma ideia melhor! Uma ideia! O tronco! Cadê ele? Hã? Eu deixei ele aqui da última vez! O tronco! Tá aqui! Daquela aventura lá, sabe? Uou! Agora eu vou utilizar! Ainda tem raio nele aqui, ó! Meu Deus! Vem! Vem, bichão! Chega perto pra você poder sentir a força dos... Homens aranhas! Você vai ver! Agora vai ser o seu fim! Agora vai ser o seu fim, monstrinho! Um, dois, três e toma! Que isso não deu! Vem! Ainda tem raio! Beleza! Eu acho que eu vou conseguir acabar com ele de uma vez por todas! Vai, acabo com ele! Deixa eu dar um jeito também! Toma! Espera aí! Boa! Boa! Me dá isso aqui! O que você tá fazendo? Me dá isso aqui! Não! Me solta! Me dá! Solta isso! Me dá! Solta isso, cara! Me dá isso aqui! O que você vai fazer? O que você vai fazer com isso aí? Me devolve! Toma um choquinho aí! Ah não! Você vai ver!